Ele conta um período da história do Japão em que os samurais que estavam em campo de batalha, para não serem mortos pelo inimigo, por exemplo, acabou a batalha, aí o exército inimigo sai lá, acabando com todo mundo que sobrou no chão lá. O cara podia, na hora ali, falar assim, ó, se você não me matar, eu te pago. Aí o cara fala, então tá, então me dá a grana aí. Não, não tem a grana comigo aqui, mas eu assino uma promissória com sangue de que eu vou pagar você. Caramba. Escrevia, eu vou pagar, aí combinava um valor geralmente altíssimo. Passava um tempo, ele ia cobrar a promissória. Se o cara não pagasse, morria. Com o tempo isso foi ficando tão popular que as galera pensavam, ó, então basta eu oferecer uma grana que eu sou poupado?